Música Chapadão do Céu completou mais um aniversário e a população teve muito o que comemorar com a programação organizada pela administração municipal. Música Importantes obras foram inauguradas e entregues pelo prefeito Rogério Graxa pelos vereadores e secretários municipais. Entre elas, a Academia ao Ar Livre no assentamento Pratinha, com o intuito de melhorar a saúde das famílias assentadas com a prática de exercícios físicos. O Centro de Convivência do Idoso, a reforma e reestruturação da creche semeia. O novo poço artesiano atendendo ao seio antigo dos moradores e solucionando o problema da falta de água na cidade. A reforma do Centro Poliesportivo, que teve investimento em toda a estrutura, com novas pinturas e reforma do gramado. E a nova creche municipal, que recebeu o nome de Alexandre Rodrigues Correia Júnior. Em homenagem ao saudoso FU, como era conhecido popularmente o filho de Alexandre Rodrigues e da vereadora Railda Martins Carrijo Rodrigues. Música O tradicional desfile cívico também marcou as comemorações dos 31 anos do município, onde as escolas, as empresas e entidades esbanjaram criatividade. Diversas autoridades do estado e prefeitos de municípios vizinhos estiveram prestigiando as festividades do município, além da população que compareceu em massa para ver o desfile. Eu quero parabenizar toda a população de Chapadão do Céu, pelo seu 31º aniversário, do nosso amigo, o prefeito Rogério Graxa, pela brilhante administração que vem fazendo, com o pé no chão e com amor a essa terra que ele tanto ama e tanto vem trabalhando junto com a Câmara de Vereadores e toda a sua equipe. Parabéns, população Céu Chapadense. Aproveitar a oportunidade para desejar a todo o céu chapadense, parabéns por essa cidade pujante, por esse desenvolvimento, pela classe política de Chapadão do Céu, o Graxa está aí com energia nova, com vontade nova. E é muito importante quando um empresário, um homem que venceu na vida, nos seus negócios e quer devolver para a população doando o seu trabalho. Então a gente precisa de pessoas como o Graxa, que se dedica, que se interessa para o desenvolvimento da cidade e pega da sua experiência profissional para fazer no poder público. Aqui já tivemos grandes exemplos e agora vem o Graxa para mostrar que nós, produtores, que nós, empresários, podemos contribuir com a vida pública e ajudar a desenvolver o nosso município. Parabéns ao Graxa e a toda a classe política de Chapadão do Céu, que juntos, Costa Rica, que está aqui vizinha, poderemos fazer uma integração para desenvolver toda a nossa região. A banda do Exército e da Polícia Militar também realizaram belíssimas apresentações, mas a apresentação mais esperada foi a da Banda Municipal de Chapadão do Céu, reativada há menos de dois meses. Sobre a batuta do maestro Ataílson, já conseguiram entusiasmar a todos os presentes. Os novos veículos adquiridos recentemente para compor a frota municipal também desfilaram. Entre eles, 11 gols, dois ônibus, uma ambulância semi-UTI e um micro-ônibus. Durante o desfile, o prefeito Rogério Graxa recebeu mais uma ambulância do governador Marconi Perillo, entregue pelo secretário de Articulações Políticas do governo de Goiás, Sérgio Cardoso. Eu vejo o Rogério uma pessoa séria, trabalhador, é uma pessoa que tem realmente um amor muito grande para o Chapadão. A cidade da última vez que nós viemos aqui na administração anterior, a cidade estava suja, limpa, cidade que dá orgulho. Você vê aí a reciclagem, o programa de reciclagem do lixo, esse é exemplo que o Brasil tem que copiar. Parabéns, Rogério Graxa. Parabéns pelos 31 anos a toda a população. A cidade, eu tenho certeza que agora com essa rodovia que liga Chapadão até Itumirim, ela vai desenvolver muito mais. 31 anos, parabéns. O Rogério primeiro é um companheiro de partido do PP e hoje venho participar do primeiro aniversário da cidade em que ele é prefeito. E infelizmente me foi possível chegar com as mãos cheias. Então, estamos oferecendo aí, primeiro um carro, zero quilômetro, com computador, geladeira e móveis para o conselho tutelar. E mais 500 mil reais para asfalto, meio fio e calçadas. Então, vamos ter um relacionamento o mais profícuo possível. E o que eu tenho para oferecer para o município, sobretudo, é a minha experiência de sete mandatos consecutivos de deputado federal. É isso que eu trago para ele e para o município. Primeiramente, agradecer a Deus por nós estarmos todos aqui com saúde, com alegria e com felicidade. E parabenizar a população do Chapadão do Céu, o povo do Chapadão do Céu, por fazer parte dessas histórias de 31 anos de fundação do município tão maravilhoso e tão querido. Eu quero deixar aqui um agradecimento especial ao fundador falecido, seu Alberto Rodrigues da Cunha, que fundou esse município. Que Deus o tenha, que deu o primeiro passo desse município ser um município desenvolvido. E também quero agradecer todos os vereadores, que são meus companheiros, fazem parte da minha família. Agradecer meus secretários, meus funcionários municipais, que eles que estão deixando essa cidade cada vez mais bonita. E também agradecer demais autoridades aqui presentes, pessoas que vieram dos municípios vizinhos. Nós queremos fazer o Chapadão do Céu, a cidade com a melhor qualidade de vida do estado de Goiás. Isso é um presente para dar para a população que merece. Nós queremos aqui vida digna para cada um, igualdade social. E nós vamos trabalhar incansadamente, palestra, para nós conseguirmos isso. Então, meu muito obrigado a todos. Parabéns, Chapadão do Céu, pelos 31 anos. E a todos vocês que contribuem e recolhem os impostos para a nossa cidade crescer e desenvolver cada vez mais. Com o sorteio do IPTU, diversos contribuintes que estavam com seus impostos em dia, receberam premiação da administração municipal. Aqui é uma cidade que desenvolveu muito. São 31 anos de muito progresso, de muita luta. Então fica aqui as nossas esperanças no sentido de ela crescer agora com a ajuda do poder público. Que até então, os empresários, as pessoas que vivem aqui, os trabalhadores daqui faziam progresso sozinhos. Agora, nós teremos aí a ajuda do governo. Eu também estou incluído, da mesma forma, em querer ajudar o nosso prefeito Rogério Grato. A deputada Magda Malfato também ajudando. Com certeza, a cidade vai ter um crescimento muito grande. E eu espero voltar dentro de pouco tempo, já com muito mais realização. Outro ponto alto da festividade foi o show com o renomado cantor Leonardo, realizado na noite do dia 21 de agosto. Que reuniu milhares de pessoas de Chapadão do Céu e de toda a região. Com certeza é um prazer muito grande estar aqui hoje participando dessa festa. 31 anos de emancipação aqui de Chapadão do Céu. Aqui com o nosso amigo prefeito Graxa, essa pessoa simpaticíssima. E um beijo pra população que hoje cheguei aqui, muito bem recebido aqui. E fico feliz de poder participar de uma data comemorativa dessa aqui, que vai ficar na história. Muito obrigado ao Chapadão do Céu, muito obrigado ao Graxa, muito obrigado aos amigos vereadores e vocês, população aqui de Chapadão do Céu. Um grande beijo do Leonardo pra vocês, valeu, obrigado. Em Chapadão do Céu é assim. O município faz aniversário e a população é quem ganha os presentes. Em obras, ações e muita diversão. Parabéns Chapadão do Céu, parabéns a toda a população céu chapadense.